Eu sou Marco Alfaro, ao lado de Roberto Figueroa, e nós temos notícias eletrizantes pra você. Pela primeira vez, Marco, a WWE vai estar no Brasil no dia 23 de maio, em São Paulo, com toda a ação e emoção e também os seus super astros favoritos. O ginásio do Ibirapuera vai ser palco para um evento extraordinário no dia 23. Uma noite inesquecível para quem tiver a sorte de comparecer. E os ingressos já estão à venda pelo telefone 4003-5588 e também pelo site www.tickerforfun.com.br. Uma noite demais! E sabe de uma coisa, Roberto? Por quê? Nós falamos com um super astro da WWE que sabe marcar presença, assim como a WWE vai deixar sua marca em São Paulo. Marc, your calendars. May 23rd, history is made. WWE comes to Brazil for the first time ever. Come see all of your favorite WWE superstars, including yours truly. And on that night, that historic night, I will go one-on-one with the 6'5", 402-pound, world's strongest man, Mark Henry. Mark, you may be strong, but you can't count out perseverance, the will to win and courage. You are in for the fight of your life and y'all should come see it. May 23rd, be there. É, e a gente lembra que esses super astros já viajaram o mundo em todo representando a WWE. Nada se compara com o evento ao vivo. Sem dúvida. Na verdade, nós temos novidades sobre os super astros que vão estar no Brasil. O título da WWE estará em jogo quando CM Punk encarar Chris Jericho em São Paulo. E John Cena vai ter um osso duro de roer pela frente, já que vai enfrentar o homem mais forte do mundo, Mark Henry. Primo e épico acompanhados da formosa Rosa vão incendiar o ringue pelo título de duplas da WWE frente a Artruth e o bumbum, Kofi Kingston. Ah, e o que seria a WWE sem as divas? E no Brasil vão estar se enfrentando duas de minhas favoritas, Kelly Kelly contra a Yves. E o demais! Demis vai encarar Booker T, que quer fechar a boca do Demis de uma vez por todas. Os ingressos já estão disponíveis pela primeira vez WWE no Brasil. Quarta-feira, dia 23 de maio, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos podem ser comprados pelo telefone 4003-5588 ou pelo site www.fixforfun.com.br. Para mais informações, visite o site WWE.com. Portanto, muita adrenalina e ação em São Paulo, nada se compara com um evento ao vivo. Ninguém sabe o que pode acontecer no dia 23 de maio. Eu garanto, nada é comparável com uma anoitada da WWE. E eu mal posso esperar para ver essas feras de perto. E você não pode perder essa oportunidade. Importante, para mais informações, acesse WWE.com. Sou Marco Alfaro, ele é Roberto Figueiro. A conversa está muito boa, mas é hora de voltar à ação. E aí Abertura